Fala amigos, Anderson do canal Área 1806, tudo bem com vocês? Desde já convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê aquele like, compartilhe e convido o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal. Canal Área 1806, o canal de vídeos aleatórios. E convido você a apertar o cinto de segurança e venha comigo, venha comigo. Mais uma vez estou voltando aqui na cidade de Limeira, cidade que tem bastante curtida, que tem bastante visualizações. A gente volta, é isso aí, Limeira, interior do estado de São Paulo. Acompanhe meus amigos, vamos lá, vamos lá. Acompanhe meus amigos, 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 vamos lá. Limeira, Limeira e Limeira. É uma grande cidade, cidade linda, maravilhosa. Estou mais uma vez aqui. É uma passagem rápida, pessoal, mas é muito bom deixar registrado. Cidade que tem bastante visualizações, bastante like, bastante curtida, bastante comentário, eu voltarei. Então estou de volta aqui em Limeira, uma passagem muito rápida. Espero que você goste. Espero que você goste desse vídeo. Acompanhe aí. E não se esqueça, dê o like, compartilhe, comenta, se inscreva e convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal Área 1806, o canal de vídeos aleatórios. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Uma passagem muito rápida E aí E aí Que tem bastante vídeos novos, bastante novidades Um forte abraço e fui!